Deixa eu te falar, de onde surgiu o Bad Me? Gente, eu amo a Rihanna, então... Pô, muita inspiração pra mim. Ah, ela aí, ó. Você não falou dela no feat internacional. Não, sim. É porque é tão distante. Não, fala uma amiga, imagina. Rihanna, ela não tá nem lançando as músicas dela, mas quem dirá que sou outra? Faço um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido, porque ela tá lançando as músicas dela mesmo. É verdade. Aí, foi pelo Insta dela. Aí eu gostei do Bad. Aí eu falei, hum, vou usar. Aí comecei a colocar, fiquei pensando, Bad, Bad... Aí eu coloquei o Mi. Aí comecei a usar, gostei. Falei até, meu, vou patentear isso que eu gostei. É um nome da hora pra poder fazer minha marca. Aí tô terminando de patentear também. E aqui teve uma confusão. Não teve uma época do estraim do Bad, que o menino falou que tava copiando ela? Gente, eu não dá pra entender. Do nada, eu vi a menina falando que tava copiando ela. Cabelo, acho também. Alguma coisa assim, uns treta louca. Eu não consigo entender. Juro. Eu achei engraçado. Porque, assim, copiando ela... Do que eu não posso cortar o cabelo, não posso fazer nada. O Bad, o que tem a ver o Bad? Que era uma história mó... Só porque eu cortei o cabelo, eu lembro que veio falar que foi... Copiei o cabelo dela. Gente, todo mundo tem um cabelo... Um monte de gente tem cabelo curto igual. Um monte de gente tem cabelo longo igual. Um monte de gente tem cabelo de uma cor igual. Pô, vai ficar nesse negócio. Eu até entendo, eu já fui assim. Eu já fui chata com essas coisas de qualquer coisinha. Ai, tá me copiando a menina. Essa menina tá me copiando. Já tive essas frescuras. Só que eu acho que isso é uma coisa tão infantil, tão kids. Dá até vergonha. De já ter sido assim. Então, acho que todo mundo tá numa constante evolução. Acho que até a própria menina deve olhar hoje em dia e falar... Que besteira. E deixa eu te falar, você tem vontade de lançar... Tipo assim, cara, roupa com sua marca? Eu tinha lançado minha marca quando eu tava na Fazenda. Eu lancei duas coleções de roupa. Estourou, vendeu super. Cheguei a ver bonita as peças. Aí eu dei uma brecada. E tenho muita vontade de voltar com tudo nas roupas. Pois é, então. Mais coisas também, acessórios, sapato. Eu queria muito fazer de cílios também, porque eu amo, né? Estou doida dos cílios, adoro. Também. Unha. Nossa. Tem várias coisinhas assim. Amiga, você usava extensão, não usava? Usava. Parou? Parei por conta das makes. É. Aí eu quero colar cílios. Aí, tipo... Aí suja... Não, eu gosto muito do fio a fio. Tipo, pra ir pra praia, viajar e tal. Mas igual, por exemplo, esse fraco. Não é seu que você colou mais no finalzinho aqui, ó. Se fosse o fio a fio, não daria como ter esse efeito. E com essa make de glitter aí, seus cílios estavam aqui, ó. Tudo bem. Depois pra tirar o glitter aqui de cima é complicado. Mas é muito bom. Você faz capim que leste na Samara. Sim, faz. Anos e anos. Anos e anos. Você tá com ela desde o início, né? Parece. Desde quando não tinha nem seguidor direito. Ia lá na Samara. Porque a gente... É um kitnet. Aí eu ia lá fazer os cílios. E aí eu ia lá. Então, eu vou falar. Eu ia lá. Obrigado.